Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e para quem está chegando agora, meu nome é Ana Paula, eu moro na cidade de Milão, na Itália sejam bem-vindos ao meu canal, eu quero começar agradecendo a todos os inscritos foi muito gratificante para mim essa semana receber tantas inscrições muito obrigada de coração e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique no sininho assim você vai receber uma mensagem sempre que tiver vídeo novo aqui no canal o assunto de hoje é um assunto que gera muita curiosidade principalmente para quem está vindo para a Itália, está vindo para a Europa e quer saber a questão do salário hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona essa questão salarial aqui na Itália diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil aqui não tem um salário mínimo para servir de base aqui tem uma média salarial e os salários aqui eles podem ser pagos de três formas diferentes por hora, por dia ou por mês a hora trabalhada aqui em Milão varia de 7 euros a 10 euros a hora isso é negociável, vai depender da sua experiência, das suas condições de quantas horas você faz na semana e de quantos dias esses valores que eu estou passando para vocês é uma média para vocês terem uma noção aí de mais ou menos quanto se ganha quanto se cobra, se você chegou aqui agora, vai fazer algum trabalho para você ter uma noção de quanto cobrar como eu decidi fazer esse vídeo externo eu já peço desculpa para vocês se tem alguém passando ou se vocês escutam barulho de pessoas conversando porque eu vim gravar aqui dentro do Castelo Esfortesco do lado da Duomo e no final do vídeo eu vou fazer umas imagens e mostrar aqui para vocês um pouquinho como é aqui dentro do castelo é bem bonito vou deixar o nome aqui embaixo se você quiser pesquisar depois para poder estar vindo fazer uma visita essa parte que eu estou é uma área gratuita tem a parte do museu que é paga eu não me lembro agora o valor mas eu vou deixar aqui embaixo esse castelo dá de fundo para o Parque Sempione que é um parque lindíssimo vale muito a pena você ir fazer um passeio agora que está quente o pessoal vai para tomar sol fazer piquenique, fazer aniversário é bem gostoso então eu vou finalizar o vídeo de hoje com imagens aqui do Castelo Esfortesco para vocês uma outra forma de pagamento que nós temos aqui é trabalhar por dia quando você trabalha por dia o valor da diária ele vai variar de 60 euros a 100 euros o dia essa diária ela funciona como uma pessoa vai te contratar para fazer determinado serviço e você vai receber o dia trabalhado independente das horas que você vai trabalhar se você vai começar 8 horas vai terminar meio dia ou terminar as 3 ou terminar as 6 da tarde independente da hora que você termina o valor é a diária que vai variar de 60 a 100 euros o dia é muito difícil você pegar um trabalho a diária para você trabalhar menos de 8 horas geralmente quando alguém contrata uma pessoa para trabalhar durante o dia para receber a diária essa pessoa com certeza vai trabalhar no mínimo 8 horas ou até mais então tem muita gente aí que vai fazer um serviço algum tipo de trabalho a diária e trabalha até 10 horas ou até um pouco mais de 10 horas então isso é muito comum é importante você conversar com a pessoa qual que é o trabalho que você vai fazer qual que é o horário para você não ser pego de surpresa ir no trabalho e chegar lá é uma coisa que você não consegue fazer que você acha que o valor que te ofereceram não vale a pena então pergunta tudo antes de ir para você não ter surpresas depois tanto nos valores por hora quanto nos valores da diária pode variar pode ser que seja menos do que eu estou passando para vocês e pode ser que seja mais também e uma terceira opção são os salários fixos esses salários fixos eles variam mais ou menos de 1.000, 1.100 até mais ou menos 1.300, 1.400 essa média vai para todos os trabalhos de uma forma em geral desde uma doméstica até uma vendedora de loja por exemplo quando você começa no trabalho o salário oferecido geralmente é de 1.000, 1.100 para o primeiro contrato o primeiro contrato ele dura mais ou menos de 30 dias a 90 dias vai depender muito de cada empresa quando a empresa muda o seu contrato para um contrato mais longo ou até mesmo um contrato indeterminado geralmente o valor aumenta um pouco aí vai para 1.200, 1.300 ou até mesmo 1.400 dependendo da sua experiência e da sua área depois eu vou fazer um vídeo falando para vocês um pouco mais sobre os contratos de trabalho principalmente sobre os contratos indeterminado e determinado que funciona mais ou menos como se fosse a carteira de trabalho nossa aí do Brasil esses valores foi para vocês terem uma noção de quanto se ganha aqui de quanto se pode cobrar ou de quanto vai receber é lógico que isso vai depender muito da sua condição para estar fazendo determinado tipo de trabalho vai depender da sua experiência lógico que se você for um profissional de um cargo muito requisitado aqui os salários eles são bem mais altos do que esse que eu passei para vocês principalmente para quem trabalha na área de TI na Europa, de uma forma em geral para quem trabalha nessa área de TI sempre tem trabalho e os salários são maiores do que essa média que eu passei para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça gente se vocês não se inscreveram no canal se inscreva, ativa as notificações não esquece de deixar seu joinha se você gostou do vídeo e o comentário também se ficou alguma dúvida se vocês quiserem perguntar alguma coisa pode me mandar mensagem aqui ou lá pelo Instagram também então é isso vou chegando ao final de mais um vídeo espero que você tenha gostado se gostou deixa o seu like e até o próximo vídeo tchau 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 tchau